A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Jesus falou comigo à tarde e está tocando novamente, falando comigo agora, sobre um homem. Tem um homem, um Senhor, que está em desespero, Jesus fala. Jesus fala assim para ti, não fique em desespero, porque o dono da solução sou eu, e esta solução sou eu quem trago na tua vida. Esses problemas familiares, e glória, sou eu que resolvo a situação financeira nessa aposentadoria, por estarem desesperados, sem solução. Sou eu também que resolvo, Jesus fala. Então, pare de se preocupar, porque o seu problema, Jesus fala, só eu que posso resolver. Se não for a minha mão, quando estavas em angústias, o que seria de ti? Se não fosse a minha mão para te livrar, daquela enfermidade onde estarias? Se não fosse a minha mão, para resolver o problema financeiro, o que seria de ti? Digo assim para ti, homem, estou vendo tudo, estou escutando o teu choro. Eu escuto o choro, sei de tudo, sei das reclamações, sei das necessidades. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, homem. Os teus problemas sou eu quem vou resolver, as minhas mãos já estão estendidas para resolver. Agindo eu quem impedirá ninguém, digo assim para ti, pare de se preocupar, não vai levar a lugar nenhum. Porque eu sou o dono do ouro e da prata, eu sou o dono da saúde também, eu que sou, digo assim para ti, homem. Deixe teu filho que anda em cima dessa moto, sou eu que cuido dele. Muitas vezes eu vejo você dizer assim, lá vai o meu filho, Jesus cuida dele e vi o anjo. Todas as vezes que você pediu para enviar um anjo, eu estava do lado dele, cuidei dele, cuido dele. E livramento dou a ele. Jesus fala assim, entrega as tuas preocupações hoje em minhas mãos, reverais a mudança, mudança será rápida, Jesus fala.